Olá pessoal, hoje eu vou trazer para vocês aqui mais um unboxing combo, então vou trazer aqui o Deus Ex Mankind Divide Limited Edition Guide e o Deus Ex Mankind Divide Collector Edition para Playstation 4. Então vou começar primeiro pelo Strategy Guide, que é o guia de estratégia, vou abrir aqui, não tem nada de diferente, essa capa com um soft touch, o verso, com toda a estratégia completa do jogo, das missões e tem também aqui uma litografia, que pode ser enquadrada e além disso tem a versão digital do guia também, você compra a edição física dele e ganha a edição digital. Então tem mais mesmo assim, tem as estratégias do jogo, a lista de achievements, a lista de um item só para completar a coleção, então vou pôr de lado aqui, então vamos agora para a edição de colecionador do jogo, quero ver nessa caixa aqui triangular ou piramidal, porque ele é um objeto 3D, tá aqui os itens aí que acompanho, então vamos abrir aqui. E aí, tirei a luva, então aí, aí a caixa né, a caixa de colecionador aí com o efeito aí também soft touch aqui, que o efeito militar aqui com o logo aí do jogo, tem um detalhe aqui do nome do jogo, né, aqui no cantinho, tira a tampa aqui, dói, ó, aqui ó, o steelbook do jogo, né? E aí, deixa eu ver aqui, não é fosco né, é brilhante, tem aqui a arte interna dele. Então a gente tem aí um pacote de DLC, né, o Secret Agent Pack, uma missão extra, uma amostra da telha sonora e um livro digital. aqui é uma propaganda do The Wax Bridge, do Tomb Raider, edição de 20 anos, premindo aí em inglês, francês e espanhol, que é o mais que a gente tem aqui, aqui um artbook, né, capa dura. Então tem aí, personagens, cenários, aí ó, as argumentations, né, também, detalhes, as armas, uma galeria de posters, posters, né, galeria de posters, posters, legal. E pra terminar aqui, vou tirar aqui, tá meio presa, aí, uma estatueta aí do Adam Jensen, né, o protagonista do jogo. Essa tatuazinha tá legal, tem bem detalhado aí com, com ele colocando, né, a armadura. E ele vem com um suporte aqui, pra colocar embaixo do joelho aqui, pra botar a estatueta em exposição. né, pra não ficar o peso dela toda na base, né, tem também um silenciador aqui pra colocar na, na arma, pra completar a montagem. Então, tá aí, vou pôr de lado aqui. Então, curte, compartilha, coloca nos favoritos, me segue nas redes sociais que tá aparecendo em algum lugar aí. Muito obrigado a todos aqueles que ajudaram a gente chegar aqui aos 4 mil inscritos. Espero que vocês tenham gostado. Então, é isso aí.